Eu já estou com a minha convidada no estúdio, Raquel Alvarez, psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre amor possessivo. Está acontecendo muito, né? Amor possessivo, tantas histórias, tantas situações desagradáveis. Então, a Raquel já está aqui no nosso estúdio e ela vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem. Quanto tempo? Prazer de estar aqui. Quanto tempo? Muito prazer de estar aqui com você. E vamos falar, então, sobre este assunto que é tão importante. Sim. Amor possessivo. O amor possessivo, ele acontece muito, gente. Isso entre os casais, também nas amizades, entre os pais e os filhos e até entre amigos. E uma situação que fica bastante pesada é quando se tem um chefe possessivo. Um chefe possessivo? Chefe possessivo é aquele que exige demais? Exige muito. O que você faz, às vezes, nunca está bom. Só ele tem razão. E como ele tem o comando, o funcionário fica na deriva. Fica, tem que obedecê-lo, né? Exatamente. Sim, sim. Então, sempre o funcionário fica exaurido, cansado. Ele se sente vulnerável também, né? Muito vulnerável, né? E acontece também pais que são muito possessivos. Daí eles tiram a criatividade, a iniciativa dos filhos. E amigos também. São aqueles amigos que não permitem que o outro tenha novas amizades. Você não divide. É aquele amigo que não divide o seu amigo com ninguém. Exatamente. E se tiver amizade com uma outra pessoa, é motivo de discussão, é motivo de romper uma amizade. Muitas vezes. Já vi muito isso. Aí, quando se vai a um lugar, às vezes, aqueles outros amigos não podem contar que vão naquele lugar. Porque aquela pessoa não está presente. E muitas vezes, esse amigo, não é que ele não goste de você. Ele simplesmente tem problemas de autoestima. Talvez não se ache suficientemente capaz e acha que os outros podem ter ideias e pensamentos mais interessantes, né? É verdade. Agora, entre as famílias, entre os casais, é muito, muito comum ter um dos parceiros ser possessivo. Pode ser comum, mas não é normal, né, Raquel? Não, não é normal. Não é normal. Quando eu recebi esse título que você mandou, amor possessivo, já me chamou a atenção. Porque ele é uma antítese. Se é amor, amor e possessividade são coisas bem diferentes. Parece que um é contrário ao outro. Amor é a liberdade. Possessividade é o valorizar o outro, é dar espaço para o outro, é manter o limite, sem invadir a pessoa do outro. É o respeito. Enquanto que a possessividade é o outro se apoderar de você, do seu eu. Às vezes chega um ponto que ele chega, assim, a desestruturar a pessoa. De você perder a sua identidade. Exatamente, você pode perder a sua identidade se você não se colocar mesmo. Porque o outro, ele vai chegando de mansinho, principalmente os homens obsessivos. Eles vão chegando de mansinho e se colocando e vão tratando essa mulher, em princípio, muito bem. Sabe? Dão a ela toda a liberdade. Vão buscá-la no trabalho, vão levá-la. E sempre coloca que isso tudo é zelo, são zelosos, são cuidadosos com ela. Essa mulher se acha amada. E ela vai cedendo, ela não percebe. Ela vai cedendo, cedendo, até que na página seguinte a coisa se complica. Esse homem começa a cobrar, a querer a senha do celular. A ver, a controlar a roupa que ela está vestindo. Invasão de privacidade total. Total. A roupa que essa mulher está usando. Os amigos começam a cercear as liberdades. A liberdade, não, esses amigos não servem. Porque pode ser que aquela melhor amiga diga, nossa, você perdeu o brilho, você não é mais a mesma pessoa. Aí vai estragar, né? Não sai mais, a gente não vê mais você por aí. Exatamente. Impede essa pessoa de sair. E às vezes coloca até escuta no carro, em casa. Isso não é saudável. Isso nem se pode chamar de amor. Porque amor é liberdade, é direito preservado, né? Isso daí já é patologia. Então, quando um homem chega nesse ponto, se a mulher tiver um pouquinho, uma saúde mental e tiver o seu eu íntegro, não tivesse deixado confundir nem invadir, essa mulher consegue dizer, opa, para aí. Só vai até aqui. Aí ela consegue se colocar, dizer, não, não dá para viver assim. Mas isso é quando um dos dois tem boa saúde mental. Porque obsessivo, aí esse, também, ele geralmente tem um pouco de personalidade ou tem personalidade obsessiva. Aquele que controla as minúcias, que tem ideias muito rígidas. Então, se ele se juntar, esse obsessivo com uma mulher com fragilidade emocional, aí ela vai aguentar esse relacionamento a vida inteira. Como casos que nós conhecemos, né? Misericórdia. Aí ela vai aguentar esse relacionamento para sempre. E como esse homem diz para ela, que ele está cuidando dela, preservando-a, e não quer que os outros homens fiquem olhando para ela, porque ela é tão bonita. Essa mulher ainda se sente devedora. Ela ainda se sente na obrigação de ser do jeito que esse homem quer, porque é o jeito de agradá-lo, de retribuir esse amor. Ela não percebe. Em maioria, não percebe. Agora, vamos colocar o parceiro aí, o homem. Sim. Possessivo. Ele também não, ele não consegue fazer algo diferenciado, algum trabalho, um lazer, por exemplo, longe da pessoa? Ou ela tem que estar sempre do lado dele o tempo todo? Geralmente, ele não consegue fazer isso. Ele só tem o controle sobre ela. Não é que ele necessite da presença dela o tempo todo. Ele é uma pessoa que, de alguma maneira, ele não se sente capaz. Ele é uma pessoa que tem um medo terrível de ser abandonado. Como ele tem medo de ser abandonado? A verdade é frágil. Pode ser, sim. Aí ele tem muito medo de ser abandonado. E para não ser abandonado, ele cerceia, ele frustra, ele tira a liberdade do outro. E ele não parece preocupado com a companheira ou com o outro, porque ele não se importa com o sofrimento que ele está infringindo. E ele é uma pessoa totalmente insegura. Ah, sim. Desconfiado até da sombra. Meu pai. Inseguro. Meu pai. Inseguro. Então, são companhias bem difíceis de se suportar hoje, né? Mas ainda tem casais que vivem essa dinâmica, sabe? E consegue, meu Deus, chegar ao final da vida desse jeito. Consegue, só que se chega... Bem que também tem mulher que gosta, né? Ou o homem gosta. E acontece o seguinte. Esse homem, ele vai desestruturando essa mulher. Há um ponto que aí, se ela se sente misturada ao desejo dele, a quem ele é, ela não sabe mais quem é ela. Porque ela se deixou invadir. Ela virou propriedade. Esse homem não precisa levá-la para os lugares, porque, na verdade, ele a sente como propriedade dele. Então, ele dispõe dela. E quando essa mulher já não tem mais essa personalidade dela, já perdeu o brilho, perdeu a luz, perdeu toda aquela vivacidade... Simplesmente um objeto nas mãos da pessoa. Sim. O que ele faz? Ele arruma outra. Porque aquela pessoa que ele conheceu não existe mais. Ele mesmo acabou com ela. Acabou com a vida dela, depois troca ela para uma outra e faz a mesma coisa com a outra. Depois ele deixa daquela outra e assim vai. Mas só que pode ser que ele arrume uma outra que não entra na jogada. E daí não entra na jogada, aí ele só vai até a segunda página, porque ela chega, opa, aqui não. Ela vai colocar um freio. E aí, se ela coloca um freio, é possível que com muita conversa, diálogo, fazer entender os limites, até aqui você pode, daqui você não pode passar. Pode ser que se esse homem não tiver uma patologia muito acentuada, ele pode até mudar. Ele pode até se transformar, né? Então, e às vezes precisa de ajuda, ajuda com psicoterapia, até às vezes com psiquiatra. Porque se tiver, assim, muita ansiedade, vai precisar de medicação. Porque não é uma pessoa normal, né? Não, porque realmente amor possessivo não creio que exista. Porque muitas vezes é só posse. Não é amor verdadeiro, não é amor gostoso. Exatamente. Porque amor é quando eu deixo o outro ser feliz, viver também, sabe? Existir. Então, existem também mulheres possessivas que transformam a vida desse homem em algo muito difícil. São aquelas mulheres que parecem que colocam uma tornozeleira eletrônica no cara. E daí esse homem não pode sair pra tomar uma cerveja, não pode encontrar os amigos, não pode ir pra futebol. Se demorar cinco minutos de trabalho, passou da hora. Enlouquece. Se ela liga, vai que a bateria acabou, qualquer coisa, ela não entende, ela fica louca, ela entra em desespero. E aí é uma vida muito sofrida pros dois. Pra pessoa que é, que está nessa situação de vítima aí. E também pro possessivo, também pro homem, né? Pro possessivo, é muito difícil pros dois esse tipo de vida. Eu acho que é muito sofrimento. Agora, o possessivo tem mais homens ou mulheres? Isso cabe mais a quem? Eu acho que é proporcional, que não existe, assim, pelo menos nunca vi pesquisa. Porque também possessivos, não tem aquele estereótipo do homem possessivo, né? Possessivos, eles têm de qualquer idade, em qualquer nacionalidade, qualquer credo religioso, tendência política. Assim, acadêmicos também, que sejam com formação acadêmica. Agora, quando o pai faz isso com o filho possessivo, com a filha, vamos imaginar, que ela não pode sair com os amigos, não pode sair pra namorar, é como fica, né? Existe bastante, né? Nossa, gente. E, às vezes, essas filhas, pra sair dessa situação, se casam cedo, ou... Sim, pra fugir de casa, como dizem. Ou se atiram de uma certa maneira, saem de casa, vão morar sozinhas, vão morar com amigas, né? Às vezes não suportam esse tipo de vida, essas meninas. É um relacionamento super difícil. Super difícil pra todos, né? Deus gosta de ver todos felizes, né? E muitas... Todos muito felizes. E, geralmente, essas pessoas, a gente diz, realmente, tem algo de patológico aí. E se a gente for ver a psicologia lá... Não é uma pessoa normal. Ela vê dessa maneira, porque quando o nosso eu se constitui, quando o meu eu, a minha identidade, está se constituindo, é lá no bebê, ainda é lá no começo da vida, nos primeiros meses. Aí, a gente se constitui no mais e no menos. Se essa criança, esse bebê, for muito, muito cuidado, quando quiser chorar, já estão ali em cima. Esse bebê, ele tem que chorar de vez em quando, tem que passar um pouquinho de frio. Nada, a frustração nunca pode ser muito grande, total, porque ela paralisa. Mas, um pouquinho de frustração faz bem a todo mundo. Esse bebê, ele tem que se formar no amor e na frustração. Porque, senão, se ele não conhece a frustração, quando ele cresce, ele é o reizinho sempre. Eu tenho que ter alguém à minha disposição. Essa pessoa tem que estar comigo do jeito que eu quero, da maneira como... Fazer o que eu quero. Exatamente. Aí, ele pode usar o outro, sem se importar com a felicidade dele. Nossa, gente, é muito... Raquel, eu vou te deixar bem a vontade para você deixar aquele recado para o pessoal que está nos assistindo. Bom, pessoal, a gente escuta muito falar que, geralmente, os homens nos dizem, vou fazer você muito feliz. Oferece o céu e a terra. Exato. Você, eu vou te fazer muito feliz. Eu estou aqui para isso. Gente, ninguém pode fazer o outro feliz. Porque só eu sei o que eu preciso, o que eu necessito, o que me completa. O outro não tem esse poder. E se eu sou alguém dona de mim, que tenho a minha identidade preservada, eu não preciso do outro para ser feliz. Agora, se ele vier, aí vai ser bom sermos felizes juntos. E por que casamento, por que relacionamento? Tem sofrimento, tem frustração, tem raiva e tem amor. Então, para sermos felizes, é preciso que os dois venham íntegros, esteja cada um na sua, porque o relacionamento, ele tem três condições. Eu, você e nós. Então, esse eu tem que estar muito preservado e você também. E que nós possamos juntos sermos felizes. Ai, como é bom te ouvir. Obrigada. Muito bom te ouvir, Raquel. Raquel, muito obrigada pelo teu carinho, ter atendido o nosso pedido para falar deste assunto. Foi muito importante. E a qualquer momento, a Raquel volta, então, para falar mais um pouquinho a respeito dessas situações. Muito obrigada mesmo. Sou eu quem agradece. Obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém a todos. Saúde e paz. Para todo mundo. Amém. Eu vou para o comercial e volto já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL